E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, não muito, não muito bem galera Fiquei doente, resfriado, gripe, febre Só queria saber de dormir galera, é Pensar, putz, preciso fazer um vídeo pro meu canal E logo vinha aquela vontade de Putz, preciso gravar vídeo É não, vai deixar, vou deixar porque não dá Tô muito mal, vou dormir mais um pouco Galera, é isso mesmo, universitário doente Ferrou, ferrou tudo E as provas que você tinha que fazer? E os trabalhos que você tinha pra entregar? Se você tá doente, ferrou Não se faz nada disso galera Academia que você praticava Não vai mais Por quê? Tem ar condicionado Sua voz fica como essa daqui, ó Fina, fraca, pra dentro, falando pelo nariz E emagrecimento? É, emagrecimento é assim, ó Fica só a capa do Batman É, magrinho Você não vê gordura em nenhum lugar Até vê, você vai ficando flácido, fraquinho Sobe os músculos Aquele músculo que você fazia academia de musculação Igual aquele vídeo de academia de musculação Quase dois anos atrás Pode procurar no canal aí galera É, o músculo se vai, ó Aqui fica reto Esse daqui também Galera, mas fora isso O resto tá beleza É Mas por que será que é tão ruim Ficar doente sendo universitário? Hein? É isso que a gente vai ver aqui agora Galera, sabe Você se preparou às vezes por semanas Pra fazer uma prova E você tá acabadinho Você vai conseguir fazer alguma coisa? Não? Pô Patrick, como assim, cara? Você não vai conseguir fazer? Você pensa com a cabeça E a cabeça tá ruim? Ah, tá Muito ruim Galera, resfriado de gripe Bate uma febre Uma febre Uma febre Uma febre Daquelas que quando você vai no banheiro Vai dar um beijão, né O negócio sai quente 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 Até parece que tá tirando todas as impurezas Do corpo Sim E sai escura a urina Pois é, galera Você acha que vai conseguir fazer uma prova? Da universidade ainda? Ai, difícil pra caramba Ai Sem chance Galera, esse é o ambiente Do universitário que tá doentinho Mas vocês acham que o professorzinho Vai ficar preocupado com você? Não? Por isso que ele já fala Se você chegar pra ele Perguntar assim Ô professor Eu tô doente Tem como você me dar a prova outro dia? Ou anular essa prova? Tem como? Não Por isso que existe a SUB Se você quiser perder Vai lá Faça ela É Nossa, professor Por favor Agora é caso de vida ou morte Eu tô morrendo aqui, ó Toca aqui na minha testa Pra você ver Como eu tô queimando de febre Ih, tá bem pra caramba Ah, tranquilo Faz sim Tenta fazer lá Se não conseguir Ferro Nossa, professor Tá louco, hein? Não sabia que você era tão ranzins assim Tá bom, então Nem vou fazer a prova Fazer a SUB Nem tô em condições Galera, esse é o ambiente Universitário doentinho É Se você conhece alguém Que já ficou Tá quebradão Que fica choramingando Comente com ele Poste esse vídeo pra ele Mande É Galera, não esqueça Dê a sua curtida Não deixe Não esqueça Deixe seu gostei aí É muito importante Deixe seu comentário também Pra tudo que pode falar sobre isso Pra tudo que pode falar sobre aquilo E se inscreva no canal, galera Importantíssimo isso Quando tiver nossos vídeos O YouTube vai lá e te avisa E me siga nas redes sociais Tem Instagram, Twitter, Face Tá lá no seu canal Todos os links Beleza, galera? Obrigadão aí Até mais